É, Carol, e as oitavas de final da Copa do Brasil mexeu com todo o país, literalmente. E pra falar sobre essa rodada que eletrizou os meios do esporte também, até quem nem gosta de esporte, quem não gosta de futebol, que tava meio desacreditado do futebol, voltou a acender aquela chama, é isso, né, Ronaldo? Foi uma rodada que mexeu com o nervo de muito torcedor, né? É isso, você do telespectador do Jornal TVM. Além de mexer com o torcedor, a Copa do Brasil é uma coisa interessante. Clubs que vão mal na competição brasileira, que é a Série A do Brasileirão, no caso o Vasco, acabou sendo a surpresa positiva, classificando e eliminando o Flamengo, que tava melhor, teoricamente, do que a equipe do Vasco. Ele e companhia, né? Exatamente, é, com aquele investimento todo. E o clássico de São Paulo mexeu com as torcidas. Você sabe que hoje as Vibers, né, que o pessoal fala, os Zaps e outras coisas mais, envolveram muito Coríntias e Santos. Agora resta saber se o Santos tem todo esse futebol mesmo pra apresentar na sequência desta Copa do Brasil. Agora, também, que na Copa do Brasil nós já tivemos surpresas. Você se lembra o Santo André, você se lembra a equipe do Paulista de Jundiaí. Na Taça Libertadores, saindo da Copa do Brasil, tivemos uma surpresa quase que positiva do São Caetano, quase chegando a uma final de Libertadores. Então, mexe com o torcedor. Devido às proporções, lá na Europa liga a Champions que a gente não pode nem comparar com o futebol brasileiro. E aqui a Copa do Brasil é uma Champions, aquela, meio desorganizada, meio pequena. Tupiriquim ainda, né? Tupiriquim. Mexe com os torcedores, com certeza. A CBF vai definir a fase final e poderemos ter, sim, clássicos super interessantes. Por que não um Grêmio e um Inter? Depois daquela goleada sofrida pelo Inter para o Grêmio de Porto Alegre, você imagina o que pode acontecer se pintar um jogo como esse. Vai ser para o sorteio também? Exatamente. O sorteio vai ser realizado na segunda-feira, pela manhã, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. E é sempre bom lembrar, Esteves, que nós tivemos dois cariocas, dois paulistas e dois do Rio Grande do Sul e um catarinense. Santa Catarina, que o ano passado, na Série B, na Série A, teve bons representantes e se classificando para a Série A do Campeonato Brasileiro, continua aprontando para os clubes mais tradicionais do futebol. Salvo enganos que Santa Catarina é o time que mais fornece hoje times para o Campeonato Brasileiro da Série A, né? É o Estado aqui, né? Hoje sim, hoje sim. Não quero dizer que eles estão bem. Por exemplo, Havaí está na zona do rebaixamento, Joinville na zona do rebaixamento, Figueirense com a saída do Argel Fux, que foi para o Internacional, também está bem próximo da zona do rebaixamento. Então, tudo isso leva a crer que, mesmo levando a maioria de times, não correspondeu até agora na Série A. São Paulo foi um time que deu um certo trabalho ali, a torcida estava até desacreditada que ele fosse reverter esse resultado desfavorável contra uma equipe, guardado aí o respeito que se deve ter a qualquer equipe, mas não dava para ter o São Paulo fora dessa classificação, né, Ronaldo? De forma alguma. O São Paulo era favorito no Morumbi, não sei o que aconteceu, parece que essa mexida, ah, o Osório sai, o Osório, como o pessoal fala, ele sai, não sai, seleção mexicana, mexeu com o brilho dos jogadores. Agora, resta saber que o São Paulo é assim, ganha uma bem e depois perde duas e joga muito mal. Apesar de que quando enfrenta equipes de um nível melhor, tem jogado melhor, apesar de não conseguir vitórias. Você concorda que Santos e Corinthians e Palmeiras e Cruzeiro foram os jogos que mais mexeram com o nervo do torcedor, que deram mais espetáculo? Com certeza, Palmeiras com o Gabriel Jesus, o menino Jesus, como estão chamando o menino. Salvação. A salvação do Verdão, gols lindíssimos, assistência. Esse clássico mexeu com as torcidas Santos e Corinthians. E um fato nesse clássico, Esteves, que é bom lembrar o telespectador do Jornal TVM, que o Santos, esse ano, ganhou todas do Corinthians. Ainda tem mais um confronto, que é o retorno agora do Campeonato Brasileiro da Série A. Será que vai ser sempre assim? Obrigado, Ronaldo. Por enquanto, Carol, é o seguinte, daqui a pouco eu vou voltar com o Ronaldo Camargo daqui, aproveitar que ele está aqui hoje nos dando essa canja, né, para falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, que também promete nesse final de semana.